E o irmão chinelo Tu, tu, tu Levo ao movimento para as trincas Vamos para lá Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei,题l ships, guardando, vai Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, 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 ei E spotlight ان comele Em baixo, quase in Greece vai Em baixo Um Nacional